Em 1987, as Nações Unidas instituíram o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que o Brasil passou a adotar a partir de 1988. Agora, no Dia Mundial de 2015, nós estamos avançando na resposta brasileira à epidemia de AIDS, que celebra também esse ano 30 anos. Nesses 30 anos, a gente vê que há características que são importantes para que a gente possa progredir na luta contra a AIDS. O boletim epidemiológico que nós lançamos ao final do ano de 2015 aponta que pela primeira vez em muitos anos a gente consegue diminuir o registro de casos novos de AIDS abaixo de 20 por 100 mil habitantes. Chegando ao nível mais baixo dos últimos 12 anos. Isso é um progresso importante, mas nós ainda temos uma mortalidade que está estabilizada. A mortalidade por AIDS aparece cada vez mais claramente como associada ao início do tratamento tardio e, por isso, toda a nossa ênfase no ano que passou foi a ênfase de fazer o diagnóstico e do hashtag PartiuTeste. Esse ano de 2015, nós avançamos para incluir mais pessoas em tratamento, além de incluí-las mais precocemente. E, por isso, a nossa campanha desse ano estimula, sobretudo a juventude, um segmento dos mais afetados pela epidemia de AIDS, a se envolver e a participar de uma bonita campanha que promove o tratamento como uma chave importante para que a gente atinja as metas 90-90-90. A gente tenha 90% das pessoas testadas para o HIV, 90% dessas pessoas em tratamento e 90% com a supressão da carga viral, ou seja, diminuindo a quantidade de vírus que circula para que não haja mais transmissão do vírus e para que a pessoa melhore clinicamente, evitando as complicações da AIDS e a mortalidade. Esse passo é importante e nós estamos avançando nessa direção. Embora essa meta seja global para 2020, nós agora podemos registrar que temos 83% das pessoas no Brasil testadas para o HIV, 62% delas em tratamento, independente do CD4 e 88% delas com supressão de carga viral. São os dados que nós acabamos de anunciar. Isso coloca o Brasil no caminho certo ao lado de outros países do mundo para que até o ano de 2030 a gente possa atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável e acabar com os níveis epidêmicos de AIDS no mundo. O Brasil dá a sua parte nessa contribuição. Vamos todos celebrar a luta contra a AIDS e o Dia Mundial de Luta contra a AIDS.